BASE RECORDES, MELHOR QUE TÁ TENDO Filipe, se desce Viela escura, eu vejo a sensação Puxado com coisas na rua Parece maldição, perseguição, alta aventura E a boca me ensina, a boca me ensina De bancos e viela, adquiri sabedoria Lucrando na loja, vivendo a mesma rotina Vendendo, gastando, lucrando contato E mesmo aqui, suando, mano, eu tô chapando Fala aprofundado, profano Que vivem adiando, migurando Falando da minha vida, comenta Fala aprofundado, profano Que vivem adiando, migurando Falando da minha vida, comenta E ela escura, eu vejo a sensação Puxado com coisas na rua Parece maldição, perseguição, alta aventura E a boca me ensina, a boca me ensina De bancos e viela, adquiri sabedoria Lucrando na loja, vivendo a mesma rotina Vendendo, gastando, lucrando contato E mesmo aqui, suando, mano, eu tô chapando Fala aprofundado, profano Que vivem adiando, migurando Falando da minha vida, comenta Vendendo, gastando, lucrando contato E mesmo aqui, suando, mano, eu tô chapando Fala aprofundado, profano Que vivem adiando, migurando Falando da minha vida, comenta Passe recordes, melhor que tá tendo E ela escura, eu vejo a sensação Puxado com coisas na rua Parece maldição